CO-LI-FORME Roberto Campos é uma daquelas figuras, como Nelson Rodrigues, para a qual a esquerda adora passar um pano, apesar de todo o mal que já fez nestas terras, onde o mal volta e meia impera. O filósofo e o teólogo, o ultra neoliberal, trabalhou com a economia pendurada no saco do Estado, mais ou menos como Cicivo, trabalhando dia a dia com aquilo que diz odiar, embora bastasse apenas largar a pedra. Claro que, na hora do... Vamos ver! O golpe de 1964, o sujeito aderiu entusiasticamente. Qualquer pessoa com a mínima honestidade intelectual já devia descartar os estudos neoliberais de antemão, quando constatasse a paixão que os criadores desta suposta defesa da liberdade, a começar por Mises e Friedman, nutrem pelas ditaduras. Ademais, no meio dessa carreira, a revista entregou, de graça, a verdadeira essência de si, que o próprio neoliberalismo tenta esconder. Quando é mentiu, a ridícula sentença. O que é bom para os Estados Unidos, é bom para o Brasil. No fundo, era o que desejavam os economistas de Mont-Pelerin, trabalhar enviesadamente pela hegemonia norte-americana. A frase e a atuação coerente com ela renderam a Campos o apelido de Bob Phillips. foi um personagem da Guerra Fria e sua erudição. Mais um caso, entre tantos, de acadêmico a serviço da barbárie, somada a uma famosa verve sarcástica, renderam-lhe um respeito indevido de uma esquerda que, ao contrário de liberais e conservadores clássicos, como Smith e Sheridan, ele nunca respeitou. Bob Phillips morreu em 2001. E aqui é que mora o problema. O fato de, 22 anos depois, ter deixado seu neto a prejudicar todo o país, exatamente sob a égida da mesma ideologia do avô, comprova que os coliformes fecais do capitalismo causam prejuízos por ainda muito tempo, depois que são esmagados. Coliforme, crônica de Léo Bueno, para quem ainda não sabe, Léo Bueno é um jornalista independente. Trabalhou na Semasa, em Mauá, estudou jornalismo na Metodista, concluiu os estudos em 1996, mas já morou. Vive em Santo André, mas já morou em São Bernardo do Campo, São Paulo. Nasceu no dia 7 de maio de 1973, em São Juan, Porto Rico. casado com Eric Suzuki, desde o 9 de dezembro de 2000. Casal bonito, inteligente. Gostou também dessa crônica? Então curta, compartilhe, comente, se inscreva neste canal, Jajula Barreto, e ativa o sininho para receber as notificações para os vídeos novos curtos todos os dias, um para amanhã e outro à tarde. Uma live semanal, todas as quintas-feiras, das 19h às 20h. Política, literatura, música, espiritualidade, teatro, cinema, humor, amor, sexualidade, tudo junto e misturado, com a própria vida. Obrigado pela força. Renda básica, universal, já. O dinheiro não é dos governos, é do povo, que paga imposto em tudo que consome.